Óticas! Digimax! Aqui você só vai pagar as lentes e pode escolher porque são mais de mil modelos em armação. É isso aí, só paga as lentes e mais nada. A partir de R$ 149,90. Manda receita no WhatsApp. 9-4-1-2-5-3-1-7-4. Multifocal. Multifocal digital. A partir de R$ 299,00 o par. É preço do ano passado. Opa, Blue! Lente Blue, você que trabalha o dia todo no computador. Quer conforto para os seus olhos? A partir de R$ 249,00 o par e a armação também é grátis. E olha a novidade, quem indica amigo é. Aqui é cartão fidelidade. É isso aí, você vem na Digimax, faz seu óculos, vai ganhar esse cartão. Indicou um amigo ou amiga, essa pessoa faz o óculos também. Na hora você ganha um óculos de sol. Opa! E então me dá os endereços. É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salamão. E temos uma loja no Paraíso, pertinho do metrô. Manda o WhatsApp. 941253174 Envia a receita agora. Ótica Digimax. E aí E aí